Nessa sexta-feira acontece o segundo dia da Conferência Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, onde serão debatidos cinco eixos temáticos referentes ao assunto. Aqui é o espaço local de fala da criança e do adolescente. Aqui eles são pro-adolescentes. E assim, neste momento a gente também convida a criança e o adolescente do município de Rolim de Moura para eles poderem ocupar esse espaço que é deles. Queremos saber o que a criança e o adolescente são. É fundamental isso. Qual é o papel dessa conferência? Justamente isso. É trazer a criança e o adolescente para debater. Ele é muito importante para que a gente possa saber exatamente o que deve ser feito e como que nós devemos ser tratados para trabalhar sobre os nossos direitos. Enfim, na escola, por exemplo, nós temos um lugar onde acontece esse tipo de debate, inclusive deveria acontecer mais e deveriam ser trazidos mais jovens e crianças para esse tipo de debate, para eles entenderem a proteção que deve ser tida com eles mesmos. A proposta da conferência é levantar as ações necessárias para prevenir e combater a violência contra a criança e o adolescente no município de Rolim de Moura. Mobilizar a sociedade e todos os órgãos que vêm de encontro aos direitos da criança e do adolescente, toda a rede de proteção, assim como saúde, educação, assistência social, segurança pública. O tema que já se tratou nos cinco eixos é o reflexo da pandemia na criança e no adolescente, na violação de direito da criança e do adolescente, que é uma vez que na pandemia essas crianças foram as que mais sofreram com a sua violação. A polícia civil do estado de Rondônia está à disposição 24 horas por dia. Pode ligar no DISC-100 com relação à criança e adolescente que cai direto em Brasília e essa denúncia é repassada para o Conselho Tutelar e para as delegacias das mulheres do estado, onde iremos trabalhar com toda a força necessária para combater esse tipo de crime perverso que existe na nossa sociedade, que são as violências sexuais contra criança e adolescente. Alguma situação que mesmo assim, com toda essa atuação, gerou uma vítima, seja ela criança e adolescente vítima de violências, é física, ou violências domésticas, violência é questão de estupro. Quando surge essa vítima, mesmo diante de todas essas situações de proteção, e aí então a polícia civil, através da delegacia, aqui no caso em Rolim de Moura, a delegacia da mulher que acumula também essa função de delegacia de proteção à criança e adolescente, a polícia civil vai atuar nessa situação através das demandas que nos chegam de diversos canais. Essas abordagens, e eu acredito que esse seja o sentido da pergunta, a abordagem da polícia civil vai atuar a partir do momento dessas denúncias que nos chegam, através do canal Disque 100, ou através de própria comunicação do Conselho Tutelar, dos professores também, as escolas recebem muitas denúncias, alunos ali que às vezes eles percebem, crianças que estão chorando, que estão um pouquinho fora do padrão ali, vamos dizer assim, da sua faixa etária, e os professores conseguem identificar e não chegam essas demandas, essas informações, então a polícia civil vai atuar nessa situação para reprimir.